Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fast Car View e hoje eu tô na Honda Narita no Rio de Janeiro pra mostrar pra vocês novidade quentíssima da marca, é o novo CR-V 2024, o SUV mais top da Honda que chega totalmente reformulado com motorização híbrida e tração integral pelo valor de R$ 352.990. Com certeza você vai falar, tá um valor um pouquinho elevado, praticamente o mesmo preço de um RAV4 que é o seu concorrente direto, o BMW X1, e ele fica um pouco mais caro do que o Raval H6 GT também fica aí na faixa de Audi Q3, porém aqui galera, é um público nichado, um público muito específico que eu acho que independente do valor, esse carro vai vender bem. Só nesse pouco tempo que eu tô aqui gravando ele, já vieram várias pessoas com Audi Q3, inclusive, e também donos de RAV4 querendo trocar aí para o CR-V. Então vamos conferir tudo que esse carro traz, como eu disse, ele mudou por completo, ficou bem mais bonito, né? Uma pegada mais esportiva, lembrando aí identidades de Honda Civic e também o Accord. Olha o tamanho dessa grade, bem grandona, com bastante preto brilhante. Logo da marca com esse detalhe em azul, fazendo referência à motorização híbrida e falando em azul, essa cor é novidade no catálogo aí do CR-V, é o azul astral, se não me falha a memória. Esse detalhe brilhante passa pelo conjunto óptico, que traz iluminação full LED, bem fininho, né? Tem aí também essa máscara negra e temos LED também na parte inferior, nesse farol ciliar de neblina com mais detalhes escurecidos, sensor de estacionamento e essa grade aqui de baixo, ela traz o estilo ativo, ou seja, ela abre e fecha automaticamente para controlar o fluxo de ar. Aqui nesse logo fica o radar do piloto automático adaptativo, que traz a função stop and go. Nesse lado a gente observa mais detalhes escurecidos, né? Nessa proteção aqui, passando por cima da roda, muito bonita por sinal, mesclando dois sons de acabamento, pneu 2355 Aro 19, com essa iluminação refletiva. Esse mesmo detalhe passando pela parte inferior, retrovisor na cor do carro com repetidor de seta. Lá do outro lado tem aquela câmera, que é o sistema Lane Watch, redutor de ponto cego. Temos também sensor da chave presencial e esse cromado em volta de toda a área envidraçada, com a coluna B escurecida a ser a mesma coisa. E aqui em cima o rack de teto, seguindo essa mesma coloração, antena em estilo tubarão. E a roda traseira, ponto muito positivo, com freio a disco. É um carro bastante seguro, detalhes de acabamento aqui da caixa para vocês conferirem. Aerofálio bem pronunciado, porém não traz acabamento em brilhante. E essa traseira, galera, olha só como ficou bonita essa lanterna. Lembrando aí até mesmo estilo de Volvo XC60, com o logo da Honda. Tudo em LED também, né? Lógico. Temos aqui a câmera de ré, o logo CR-V e a tração integral, para você não esquecer. E aqui, menção à motorização híbrida. Brake light integrado e o para-choque, assim como lá na frente, também escurecido, com sensor de estacionamento, iluminação refletiva e um detalhe bem curioso. Desse lado aqui você encontra essa saída de escape fake e desse outro lado aqui é uma saída de escape real, né? Juntamente com esse detalhe aí um pouquinho mais claro. Porta-malas desse carro, excelente. Ele traz abertura elétrica e você passando o pé aqui embaixo, ele abre também. Trazendo esta redinha de privacidade, bem fácil de você fazer aí esse movimento. Os bancos são bipartidos, o acabamento excelente, com esse recuo deste lado, trazendo tomadinha 12 volts, LED e mais um ganchinho. Deste outro lado a mesma coisa, subwoofer e aqui novamente aí esse espaço. Nesta parte inferior você encontra o kit de reparo dos pneus com um triângulo e mais um baúzinho aí para você colocar pequenos objetos. Nesta parte de cima, proteção plástica em toda a tampa, com os comandos de travamento para você ter aí um conforto maior na hora de fechar o porta-malas aí do CR-V. Esse carro está bem bonito, pessoal, e ele ficou maior em todas as suas dimensões. Afastando um pouquinho aí para vocês conferirem, ele está trazendo 4,70 metros de comprimento, 1,86 de largura, 1,69 de altura, 2,70 de entre-eixos, espaço interno excelente e uma coisa muito bacana também, suspensão traseira Multilink, show de bola. Vamos conferir detalhes internos, o acabamento desse carro é exemplar. Aqui em cima, material soft e outra coisa que eu gostei bastante, esse detalhe em madeira com iluminação ambiente, na maçaneta a mesma coisa, que inclusive é no aço escovado, memória de banco com bastante preto brilhante, tudo macio, inclusive onde encostamos o braço, com essa coloração mais clara, comando dos vidros elétricos, rebatimento do retrovisor e ajuste também, saída de som, lembrando que é um som assinado pela Buse, com 12 alto-falantes, porta-objetos e porta-garrafas, material rígido, não tem soleira, pedaleiras normais, comandos de abertura do porta-malas, controle de tração, alarme e também ajuste da altura do faixo do farol. Esse banco muito bonito, dá um requinte bem perceptível nessa cabine, porém o problema é a sujeira, mas eu gosto bastante, show de bola, bem macio, aba levemente pronunciada e ele vem também com os ajustes elétricos, de profundidade, inclinação e lombar e 10 airbags, meu amigo, ponto muito positivo. E essa cabine a gente já conhece de outros modelos da marca, com o logo da Honda, esse detalhe mais claro, tudo forrado em couro, configuração de volume, tudo referente à multimídia, e aqui configuração do piloto automático adaptativo, assistência de faixa, tem pedal shifts, haste de seta com acedimento automático, limpador dos para-brisas com a função intermitente. O ajuste da coluna você faz de forma manual, tanto altura como profundidade. E aqui está o painel do CR-V, muito bonito, praticamente o mesmo que a gente encontra lá no Civic, é uma tela TFT de 10.2 polegadas. No lado esquerdo, temperatura do outro lado, nível do combustível, juntamente com a questão da força do motor e também a velocidade. No centro, velocidade digital, e você repara aqui o desenho do carro, aí ele mostra tudo referente à segurança, como piloto automático adaptativo e também auxílio de faixa. Através desse comando aqui, a gente troca tudo que aparece neste lado esquerdo, por exemplo, você ouvindo alguma coisa na multimídia vai aparecer aqui, rádio FM, AM, entrada USB, Bluetooth, aplicativos e você pode personalizar também aí esta parte deste lado. E falando de outro lado, você repara aqui também muitas funções onde observamos a velocidade. Além disso, temos aqui também o carregamento da bateria em tempo real, dados de alcance, consumo médio, trip A e também de trip B, orientação do GPS, dirija com segurança, que é o nível de atenção do condutor, sensor de fadiga, questão também aqui da tração integral para você ter um controle maior, uso do cinto de segurança e tudo referente à assistência, como piloto automático adaptativo, controle da distância do carro da frente. E aqui fica um painel mais clean, temos a possibilidade de ajustar o brilho do painel, configuração do Redap Display, isso mesmo, já vou mostrar, e mais dados aqui deste display, deste painel para você trocar mensagens de status do carro, vai aparecer aqui também. Como eu tinha dito, Redap Display presente, bem pequenininho aqui no centro, acho que dá para vocês verem, né? Um carro muito completo e como eu disse, só assinado pela Bullse, temos aqui o íconezinho, na verdade o logo da marca para você não esquecer. Multimídia pessoal, uma tela de 9 polegadas, também a mesma do Civic, é um sistema muito completo, mas se você quiser deixar ainda melhor, lá no nosso site você encontra o Streambox para liberar vídeo em movimento, Amazon, Netflix e muito mais, o link vai estar aqui embaixo. Já traz Apple CarPlay e Android Auto sem fio, e vem com esses comandos físicos que eu gosto também, de home, para você voltar e o comando de volume, assim como para você passar as faixas. A tela inicial é essa, com esses atalhos aqui na parte inferior, de telefonia, para você conectar aí o seu smartphone, aqui rádio FM, AM, áudio Bluetooth, para você conectar novamente aqui ao seu celular, Power Flow, tudo referente a este conjunto híbrido, você consegue observar aqui de uma forma muito fácil, como alcance, temos aqui também mais dados de viagem, autonomia, a carga da bateria e os modos de exibição, tem o noite, tem o claro e também aqui para você aumentar o brilho, beleza? Comando de home liberando aqui todos os aplicativos, de forma fácil, celular, FM, Bluetooth, Power Flow novamente, computador de bordo, mostrando dados aí de viagem, trip A e também trip B, além disso, entrada USB, configurações gerais, esse carro traz muita coisa de sistema, conexão com o smartphone, parte de som e também de tela, e aqui neste menu que eu gosto, configuração do veículo, olha isso galera, calibração dos pneus, assistência ao motorista, tudo referente à segurança desse modelo, como alerta de distância de colisão frontal, sensor de ponto cego, configuração de atenuição de saída de faixa, permanência de faixa e muito mais. Temos também configuração do red-up display e do painel, aqui posição de dirigir, configuração da chave, iluminação, aqui portas e janelas e também do porta-mala, certo? E para a gente fechar, a gente observa a atualização do sistema, relógio, bússola, modos de exibição e instalador do aplicativo. Eu gosto dessa telinha flutuante, aqui atrás tem uma saída de som também. E esse estilo aqui dá saída de ar, praticamente o mesmo do Civic, com o botão de ignição start-stop e esta madeira, dando aí muito luxo para esse carro, que é o mais top da Honda, né? Ar-condicionado digital de duas zonas, com função automática e assim que também, intensidade do vento e mais funções aí de recirculação e desembaçador. Pessoal, isso aqui eu achei um pouquinho frágil, mas o estilo é bem bacana. Mais abaixo, entradinhas USB normal e tipo C, com tomada 12 volts, carregador de celular por indução com bom espaço de porta-objetos, câmbio automático com essa pegada muito ergonômica, a imagem da câmera traseira não é muito boa, galera. Mas, lógico, te ajuda na hora que você for estacionar. Com essa possibilidade aqui também, para você trocar a vista, conforme você vira o volante, aparentemente a linha guia não acompanha o ângulo, lembrando que aqui é uma direção elétrica, certo? Traz aqui também a posição B de regeneração. E eu senti falta aqui de uma possibilidade para você fazer a troca de modo sequencial, né? Mas pelo menos tem aqui os paddle shifts. Drive mode, quando você aperta, ele te dá a possibilidade do normal, do Sporting e também do modo mais econômico. Assistente de descida, freio de estacionamento eletrônico e o brake hold. Com dois porta-copos que ficam iluminados, a chave do modelo padrão Honda, que a gente conhece, com abertura e fechamento das portas, partida remota e também abertura do porta-malas e acionamento da buzina. Com mais um porta-objetos aqui, esse apoio de braço bem largo, grande, forrada em couro e um espaço bem legal, ó. Com essa prateleirazinha que você consegue retirar. E aqui bem fundo, hein? Show de bola. Gostei, com uma luzinha aqui também, ó. Ponto positivo. Porta-luvas com esta queda bem suave. Rapaz! Ah não, tá aqui, ó. Achei que não tinha iluminação, mas tá presente. O espaço que não é muito fundo, mas, lógico, ajuda. Retrovisor eletrocrômico, luz da cabine em LED. Porta-óculos presente. Olha só que diferente, tem um espelho aqui. Gostei, hein? Nunca vi isso em carro nenhum. Show de bola. E aqui, abertura deste teto panorâmico gigantesco. Diferencial do modelo. Nessa faixa de preço, tem que trazer, né? Como item de série bem grande, ó. Temos aqui PQP para todo mundo. Até mesmo para o motorista. Para sol com espelho e iluminação. Então, o acabamento aqui, ó. Muito bom, macio. Desse lado, a mesma coisa. E no quesito acabamento, como eu comentei, ó. Aqui também tá de parabéns. Macio ao toque. Nessa parte, a mesma coisa. Praticamente toda a faixa do painel soft. Aqui, essa madeira, né? Que vocês já viram com essa mescla de pretor brilhante. É um carro bem requintado, pessoal. Lógico, para a faixa de preço não poderia ser diferente. Eu gostei dessa parte frontal. Vamos dar um confere lá na traseira. E aqui atrás, o acabamento se mantém muito bom. Com uma pequena exceção aqui em cima, galera. Aqui vira um material um pouquinho mais rígido. Agora, uma coisa que eu tenho que comentar com vocês. Olha isso. Vou afastar. Essa porta, ela abre praticamente 90 graus. Eu nunca vi isso em SUV nenhum nessa categoria. Lá no RAV4, a abertura é bem menor e aqui você tem uma amplitude muito generosa para você ter um acesso bem mais facilitado a toda essa parte de trás. Continuando aqui com o acabamento, você repara esse pretor brilhante novamente com a madeira e aquela luzinha ambiente aparentemente está presente aqui também. Aqui também vira material rígido. O couro se manteve. Comando do vidro. Saída de som, porta-objetos e porta-garrafas. Com assinatura aqui, CRV, também não tem soleira. E esse banco extremamente confortável, muito bonito também. E vocês estão vendo essa possibilidade. Ele está bastante inclinado. Você consegue regular ele de uma forma um pouco mais reta também. Através dessa alavanca, você consegue fazer o rebatimento. Já já eu vou mostrar para vocês. Com apoio de cabeça para todo mundo, cinto lógico normalzinho. Esse terceiro sai aqui de cima. E o espaço interno, vamos ver. Excelente, né? A gente já ficou ciente aí do entre-eixos. Parece uma sala, galera. Eu sou baixinho, né? 1,72. Então, ó, fico aqui tranquilaz, com quase três mãos. Porta-revista, desse lado a mesma coisa. Saída de ar com tomadinhas USB do tipo C. Faltou só um porta-objetos. O túnel central é bem baixinho, ponto positivo. Então, não atrapalha quase nada uma terceira pessoa que vem sentar aqui no centro. E você encontra apoio de braço com dois porta-copos. Esse carro da Honda traz esse apoio de braço que ele não cai, né? Conforme a gente encontra lá no seat, por exemplo. Ele fica presinho aqui nessa posição. Aqui você tem também essa luzinha em LED com PQP. Olha o tamanho do teto solar. PQP retrátil com ganchinho. Ajuste da altura do cinto. Você consegue fazer também. E falando em altura, é esta a minha situação aqui no CR-V. Pensa num carro confortável. Ainda mais com essa configuração de banco, ó. Você fica inclinadão aqui, ó. Parece, parece, tá? Não é. Parece aquelas cadeiras de dentista, ó. Porque eu estou quase aqui, ó. Esticadão, galera. Show de bola, hein? Então, esse carro aqui, ó. Para você vir nessa posição traseira, você vem com bastante conforto mesmo. Gostei. Vamos ver agora a motorização. Que é híbrida. O CR-V traz a tecnologia e-heavy com dois motores elétricos, um para a tração e outro para a geração de energia, que rendem 184 cavalos e 34,2 kg de torque. Ele traz também um motor 2.0 aspirado à gasolina, de 147 cavalos e 19,4 kg de torque, alimentado por injeção direta de combustível. O câmbio é o ECVT de apenas duas marchas físicas, sendo esta segunda para uma faixa intermediária de aceleração, diferentemente do Civic e do Accord, que possuem somente uma marcha física. O 0 a 100 desse SUV fica na faixa de 8,5 segundos, velocidade máxima 194 km por hora. O consumo dele, deixa eu ver se tem a plaquinha aqui do Inmetro, está lá do outro lado. Vamos dar um confere? Lembrando que este carro não é flex, tá? Na cidade, ele faz 14,2 km na estrada, 11,6 km por litro. O que você acha desse número para um carro híbrido? Comenta aqui embaixo. Um detalhe que eu acho que vocês já perceberam, né? É o mesmo conjunto do Civic e do Accord, porém com diferenças devido à tração integral automática permanente desse carro, que pode ser 60, 40 ou 50, 50. Lembrando que ele faz esse ajuste de forma automática, né? E também devido ao seu peso. Aqui é um carro bem mais pesado do que os sedãs. Ele pesa cerca de 1.819 kg. E uma coisa legal também, ele traz três modos de operação. O primeiro, o e-drive, aliás, o EV-drive, que é o 100% elétrico. O hybrid drive, o hybrid drive, né? Melhor dizendo, que é o elétrico e o combustão ao mesmo tempo. E também o engine drive, que é somente a combustão. Então, eles são alternados também de forma automática, beleza? Mais um detalhe bem curioso também para falar com vocês, que a gente também encontra essa característica lá no Civic e no Accord, é que na maior parte do tempo ele vai sempre rodar no modo elétrico. Então, aqui é como se fosse um carro elétrico. O conjunto híbrido mesmo, propriamente, vai entrar somente em determinadas situações quando você precisar de mais força, por exemplo, certo? No quesito acabamento, ele traz aqui, ó, essa capa com o logo Honda e, ó, macia ao toque. Tem também manta acústica e duas hastes pantográficas. Nesse ponto, muito bom também aí, show de bola o que a Honda fez. Mais informações, vou deixar na descrição. E é assim que fica toda a iluminação do CR-V 2024. Praticamente a mesma identidade dos seus irmãos menores sedãs. Farão muito bonito, né? Olha só o tamanho dessa luz de seta e uma coisa que eu gosto bastante. Ela é dinâmica. Nas extremidades você encontra aí luz baixa e no centro fica a iluminação alta. Mais abaixo, farol ciliar de neblina. Desse lado, como eu tinha comentado com vocês, temos aqui a câmera do sistema Lane Watch. Já, já vou mostrar em funcionamento. Luz de seta bem fininha em LED. E a traseira com esse estilo de acendimento. Que lanterna bonita, pessoal. Olha só. Muito semelhante, né? A que a gente encontra lá no Volvo XC60. Com essa assinatura bacana, luz de seta. E ali, desse lado, fica a luz de ré. Iluminação refletiva mais abaixo e a placa também em LED. Certo? Bom, então vamos ver o funcionamento do sistema Lane Watch. Ele funciona de duas formas. E olha que interessante, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, no centro? A luz de seta está acesa. E o gráfico do carro também mostra aí que o pisca está aceso. Legal, né? Bem diferente isso aqui. Bom, pessoal. Então é o seguinte. Quando você dá a seta para o lado direito, a câmera ali no retrovisor já mostra aqui a imagem na multimídia, né? A qualidade é praticamente a mesma, né? Da câmera traseira. Não é muito boa. Se você quiser ver essa imagem sem dar seta, basta apertar este comando aqui. E tá aí, ó. Show de bola. E aquela possibilidade que eu falei com vocês sobre o rebatimento do banco, é bem fácil de fazer, galera. Eu estou só com uma mão. Não sei se eu vou conseguir segurar aqui, mas, enfim. Você aperta aqui, ó. Aliás, joga aqui para cima e pronto, ó. Já fez o rebatimento. O interessante é que fica praticamente quase plano. Você ganha muito, mas muito espaço mesmo para colocar objetos até bem generosos, né? Bem grandes, como uma prancha de surf, por exemplo. E lembrando que você consegue fazer esse movimento para os dois lados, tá? Olha aí, galera. Fica quase que plano, né? Tem só esse ressaltozinho aqui, mas creio que isso não atrapalha aí se você for colocar objetos bem grandões, tá? Então, é uma versatilidade. Um ponto positivo aqui do CR-V. E só para a gente fechar essa parte, a questão do ângulo de inclinação. Você joga aqui para cima. Aí ele fica nessa posição aqui, bem retinha, né? Mas conforme você sobe aqui e vai empurrando ele para trás, você consegue deixar ele praticamente desse jeito, conforme vocês já tinham visto antes, né? Eu estou só com uma mão, então não vou conseguir segurar aqui. Mas, enfim, é uma opção aí bem interessante de ergonomia e versatilidade no CR-V. Destaco para vocês o sistema Honda Sensing com piloto automático adaptativo, com a função Stop & Go, frenagem para mitigação de colisão, assistente de permanência em faixa, ajuste automático do farol alto, assistente de partida em rampa, e lógico, também controle de tração e estabilidade. E desse lado aqui, também temos o ajuste elétrico para o banco do passageiro. Ficou faltando só o de lombar. Beleza, meus amigos, então o vídeo de hoje foi esse. Ah, e tem outra coisa também. Ali na multimídia, aliás, no seu celular, você consegue instalar o aplicativo My Honda Connect para controlar algumas funções aí de forma remota. você recebe notificações, tem também aí rastreamento do veículo, alerta de velocidade e agendamento de serviços. Tudo pelo seu smartphone, certo? Então tá aí, galera, o vídeo de hoje foi esse. Novo Honda CR-V 2024, um carro excelente, altamente seguro, tecnológico, que compete aí com o RAV4 e também outros modelos nessa faixa de preço. Qual a sua opinião? Vale a pena? Você compraria? Comenta aqui embaixo. Um grande abraço e até a próxima.